Olá, a aposentadoria especial para pessoas com deficiência foi regulamentada pelo governo. A nova lei que reduz o tempo de serviço se aplica aos contribuintes do INSS. A partir de agora você assiste a reapresentação da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que regulamenta a medida. No evento também foi anunciada a construção de novos centros especializados em reabilitação no país. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia ouviremos o hino nacional. O Hino Nacional Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff A imagem do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esperta, esconde, padre do poço, e o tempo do Espírito e sua grandeza, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, Dos filhos, zugerão e sua grandeza, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, Brasil. Assistiremos, neste momento, a vídeo institucional com audiodescrição. Jovens caminham e conversam em um parque. Um deles leva uma bicicleta e o outro é cadeirante. Pessoas passam por um corredor. À frente, um rapaz e uma moça de jalecos conversam. Ela usa bengala branca. Viver sem limite. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um rapaz sorridente examina a prótese de uma perna com um pé de madeira. Há dois anos, o Brasil decidiu trilhar um novo caminho para garantir autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência. Menina com síndrome de Down faz pinturas e sorrir. Mãos de homem percorrem página em braile. A seguir, ele digita no computador. Para isso, o governo federal criou o Plano Viver Sem Limite. Um conjunto de ações que ajudam a fortalecer a participação das pessoas com deficiência na sociedade. Promovendo condições para uma vida cada vez melhor, com dignidade e garantia de direitos. Menina com síndrome de Down. Ela brinca e ri. O Viver Sem Limite está apoiado em quatro eixos. Atenção à saúde. Acesso à educação. Inclusão social. E acessibilidade. Visto de costas, jovem cadeirante vai em direção a outros que brincam. Letreiro animado. Atenção à saúde. Para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados, é preciso considerar suas necessidades em todas as fases da vida. Por isso, foi criada uma rede de atenção no SUS, que atua desde a identificação precoce de deficiências até a oferta de serviços de reabilitação. Duas crianças pulando uma cama elástica. O programa de triagem neonatal, por exemplo, possibilita detectar e tratar as principais doenças que afetam crianças de zero a dois meses de idade. Doze estados já contam com o teste completo do pezinho. Quinze estados já estão na terceira fase. Enfermeira colhe sangue do pezinho de um bebê. Criança e rapaz fazem fisioterapia. 102 centros de referência em reabilitação estão em funcionamento, juntamente com oficinas ortopédicas, que se dedicam à manutenção de órteses, próteses e adaptação de cadeiras de rodas. Na sala de fisioterapia, menino manobra a cadeira de rodas. Mulher é assistida por médicos numa mesa de tomografia. Além disso, os profissionais de saúde estão sendo qualificados e já contam com nove diretrizes terapêuticas que orientam o atendimento à pessoa com deficiência. Os pacientes também recebem atendimento odontológico especializado em 425 centros em todo o país. Adolescentes em pátio de escola. Dois são cadeirantes. Crianças com síndrome de Down pintam. Letreiro animado. Acesso à educação. A educação é um direito de todos. E para que isso seja uma realidade, o Plano Viver Sem Limite investe em ações que abrem as portas e facilitam a permanência dos alunos com deficiência nas escolas. Numa escola, adultos com diferentes tipos de deficiências jogam bola com o auxílio de professores. Mulher faz colagem em papel e homem escreve em braile. São iniciativas que incluem a promoção de acessibilidade em 27 mil escolas. Implantação de 13 mil e 500 salas com recursos multifuncionais. Compra de mais de 1.700 ônibus escolares acessíveis. Ampliação do benefício de prestação continuada na escola. Prioridade na matrícula em cursos do Pronatec, entre outros. Os investimentos não se restringem às escolas regulares. O Decreto 7.611 garante recursos do Fundeb e acesso aos investimentos das escolas regulares às escolas especiais, a pais e entidades filantrópicas. Homem com cão-guia caminha por um corredor e conversa com uma moça. Letreiro animado. Inclusão social. Para que as pessoas com deficiência possam exercer os seus direitos em plenas condições, é preciso oferecer oportunidades. A lei do BPC Trabalho foi alterada para assegurar que os beneficiários que estavam inseridos no mercado de trabalho retornem ao programa caso seja necessário. Outra importante medida é a garantia legal e agora a regulamentação da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Além disso, o Viver Sem Limite disponibiliza recursos para os estados e municípios implantarem centros-dia e residências inclusivas, unidades que acolhem pessoas com deficiência em situação de dependência. Carros param para onda em cadeira de rodas motorizada atravessar a rua. Depois, ele sobe rampa de acesso a edifício, letreiro animado, acessibilidade. A acessibilidade tem a ver com independência, segurança e autonomia. E para promover a qualidade de vida dos brasileiros com deficiência, o Viver Sem Limite está presente na construção de moradias acessíveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 mil residências adaptáveis já foram contratadas e 10 mil unidades adaptadas entregues. O plano também investiu na criação de uma linha de crédito com juros mais baixos, em parceria com o Banco do Brasil, para compra de equipamentos como cadeiras de rodas motorizadas. Cerca de 80 milhões de reais já foram movimentados, ultrapassando a meta do programa. Também foi criada uma rede de desenvolvimento de tecnologia assistiva, com um centro nacional de referência e 90 núcleos de pesquisa em universidades. E para facilitar o acesso aos benefícios e informações sobre o plano, foi criado o Observatório Viver Sem Limite, uma importante ferramenta para que o cidadão possa acompanhar de perto as ações e investimentos em sua cidade. Pessoas de diferentes idades, etnias e deficiências sorriem. É desse jeito que o Brasil está avançando em direção a uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Nesses dois anos do plano Viver Sem Limite, ficou claro que não são as características das pessoas que determinam a deficiência, mas as barreiras que ainda existem nas cidades, na comunicação e nos serviços. E é para enfrentá-las e transformá-las em oportunidades que o governo federal continua trabalhando. Brasil, país rico é país sem pobreza. Nós gostaríamos de pedir a todos um minuto de silêncio pelo governador de Sergipe, Marcelo Deda. E é um minuto de silêncio pelo governador de Sergipe, Marcelo Deda. Senhoras e senhores. Vamos chamar agora o link de São Paulo, onde estão o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Presidenta, estamos aqui todos reunidos para celebrar a adesão de São Paulo ao programa Viver Sem Limites. Estamos na presença ilustre do Alexandre Padilha, nosso ministro da Saúde, do ex-ministro da Saúde, Adib Jateni, que nos dá a honra da sua presença aqui, e, celebrando a inauguração de um centro especializado de reabilitação, serão 15 em São Paulo que aderem ao Viver Sem Limites, com todas as facilidades e desenvolvimentos previstos no programa, com novas especialidades, recursos federais para custeio. A cidade se prepara para atender melhor o cidadão com deficiência, a cidadã com deficiência, crianças e adolescentes também com espaço garantido na nossa cidade. Estamos aderindo a todos os programas federais, sempre com o olhar para a pessoa com deficiência, o PAC Mobilidade, o Minha Casa Minha Vida, os programas de educação, tudo está sendo adaptado para que o Viver Sem Limites tenha espaço na nossa cidade, que, como a senhora sabe, é um programa intersetorial. Educação, saúde, trabalho, moradia, todos os programas agora têm um novo olhar para a pessoa com deficiência e todos os investimentos da cidade têm um olhar específico para a acessibilidade. Então, é uma honra, mais uma vez, São Paulo estar alinhada com o governo federal num propósito tão importante quanto esse. Muito obrigado pelo apoio, Presidenta Dilma, muito obrigado aos seus ministros. São Paulo festeja mais uma parceria com o governo federal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde. Presidenta, nós estamos aqui mostrando, na prática, o que é o Viver Sem Limites. Nós estamos num bairro que fica a mais ou menos 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Até hoje, as pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência, se tivessem que se tratar, acompanhar uma consulta especializada, às vezes só para pegar o aparelho para resolver o problema da audição, para poder ouvir melhor, teriam que ir até o centro de São Paulo, teriam que buscar uma consulta na ACD, que é uma grande parceira nossa que está aqui, buscar outros serviços. A partir de hoje, aqui, a 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, funciona um centro especializado, com cuidados para quem tem deficiência visual, para quem tem deficiência auditiva, para quem tem qualquer tipo de deficiência motora ou qualquer tipo de deficiência intelectual. Isso só é possível porque, com o Viver Sem Limites, além dos ajustes que eram necessários, o governo federal passa a custear esse centro, passando aqui para a Prefeitura de São Paulo, mais de 4 milhões de reais por ano, por cada centro que funciona assim. Assim como esse, nós estamos inaugurando hoje, habilitando hoje, 74 centros como esse em todo o Brasil, com foco muito claro na periferia das grandes cidades e nos municípios que têm maior dificuldade de acesso. Em alguns lugares, nós tivemos que equipar, reformar ou construir. Então, junto com a inauguração de hoje, nós também estamos passando recursos para a construção de 88 centros onde tem que ser construídos integralmente o prédio e reforma o equipamento de mais de 60 centros no Brasil. Além da estrutura, além dos profissionais, esses centros ganham também automóveis para transportar as pessoas que precisam ser cuidadas nos centros como esse, Presidenta. Então, aqui, dois carros, que são duas vans, que vão funcionar para esse centro. São 88 automóveis como esse, vans, sendo distribuídos em todo o Brasil no dia de hoje. Esses centros também, por conta do Viver Sem Limites, podem entregar para as pessoas equipamentos mais modernos. Olha que chique. Agora, quem tem necessidade de usar cadeira de roda no SUS vai poder usar cadeira motorizada, garantida pelo SUS. Tem várias pessoas aqui que já adquiriram a SUS. O SUS vai poder fornecer cadeira de rodas motorizadas e outros tipos de cadeira de rodas que têm a ver com a necessidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem mais de 90 quilos, mais de 100 quilos, precisa de uma cadeira de rodas apropriada para isso. Às vezes, uma criança, para tomar o banho, para fazer o banho, alguns tipos de deficiência precisam de cadeiras de rodas adaptadas. Todas elas foram incorporadas agora no Sistema Único de Saúde. Um outro anúncio, um passo importante do Viver Sem Limites que nós fazemos hoje em todo o Brasil, presidente, é que quando começou o Viver Sem Limites, em 2011, apenas um Estado do Brasil fazia naquele teste do pezinho, que todo bebê tem que fazer quando nasce, buscava descobrir no teste do pezinho os seis tipos de doenças que podem ser descobertos ali no momento do nascimento. É muito importante descobrir essas doenças, porque se você descobre rápido, você começa a fazer fisioterapia, alguns tipos de tratamentos, e a pessoa pode ter uma vida muito melhor. Quando a gente começou a Viver Sem Limites, apenas um Estado fazia isso. A partir de hoje, como já foi dito aí, 12 Estados no Brasil passam a fazer, e até o ano que vem, todos os Estados brasileiros vão fazer todos os tipos de doenças, seis doenças no teste do pezinho. E também, no dia de hoje, a gente divulga para os profissionais de saúde, para os médicos, para todo mundo que trabalha no dia a dia, para as famílias, mais dois protocolos, são chamadas diretrizes de orientação de como se tratar pessoas que têm deficiência. São para dois tipos de deficiência. Hoje, toda a parte de recuperação, de reabilitação de quem teve o AVC, que o pessoal chama de derrame cerebral, ou de isquemia cerebral. A gente sabe que a pessoa tem que passar por tipos de tratamentos específicos, fisioterapia específica, cuidados específicos, e também como ensinar e orientar o cuidado para a saúde ocular. Presidenta, esse é mais um passo. A senhora vai falar de outros anúncios na área da saúde, envolvendo outras ações que nós estamos fazendo no Viver Sem Limites. Nós estamos dizendo que esse é mais um passo para a gente começar a ter uma rede na área da saúde que cuide das pessoas com deficiência. Essas pessoas não têm limites. Às vezes, os limites são impostos pela sociedade, pelo jeito que a escola funciona, que o SUS funciona, que a nossa cidade funciona. E com esse programa, nós estamos fazendo com que as pessoas possam usar ao máximo o seu potencial e poder viver sem limites. Um grande abraço, presidenta, e a todos que nos acompanham aí de Brasília. Ouviremos nesse instante as palavras da vice-presidente do Conad e presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, Esther Alves Pacheco Henriquez. O seu governo, presidenta Dilma, marca uma etapa de avanços para as pessoas com deficiência. No passado, ações aconteciam isoladamente. Em 2001, 2011, no dia 17 de novembro, a esperança renasce com o lançamento do Plano Nacional para as Pessoas com Deficiência Viver Sem Limites. Estávamos aqui, em meio a festas e expectativas. Sua determinação e comando, presidenta, possibilitou o envolvimento de quase todos os órgãos de governo. As pessoas com deficiência passam a ser pauta prioritária no governo federal, trazendo avanços significativos e que ficarão como legado do seu governo. Temos muitas ações em execução, outras em andamento, algumas precisando de ajustes e queremos a continuidade com acréscimos de programas apontados pelas pessoas com deficiência, seus familiares e entidades especializadas. A sociedade civil está aqui e quer contribuir com este governo. A experiência adquirida e o conhecimento das particularidades de cada segmento das deficiências, intelectual, visual, auditiva, física, múltiplas, das síndromes, entre outras, podem contribuir para resultados positivos e de imediato. Queremos ampliar serviços que atendam às especificidades que muitos casos requerem. E estamos à disposição para juntos, governo e sociedade civil organizada, construirmos ações que beneficiem as pessoas com deficiência. finalizo minhas palavras com uma citação do mestre John Henrique Pestalozzi, que nos tem inspirado diariamente. A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, é atividade. Um abraço a todos e muito obrigada. Aplausos Nesse momento, fará uso da palavra o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Aplausos Dá minha satisfação por estar aqui na qualidade de ministro da Previdência Social. E estar aqui no dia de hoje, porque todos nós sabemos que foi no dia 3 de dezembro, como hoje, que em 82, a Assembleia Geral da ONU adotou seu programa de ação mundial para as pessoas com deficiência. O objetivo das Nações Unidas era promover medidas eficazes para a inclusão da pessoa com deficiência, reabilitação e garantia de igualdades de oportunidades. Desde a adoção do programa, como foi dito aqui por Esther Alves, muitos avanços foram registrados na busca da participação plena das pessoas deficientes. Para ajudar a atingir esse objetivo, foi criado, portanto, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que não poderia ser melhor comemorado, deputada Rosinha, do que com uma cerimônia como essa quando a presidenta vai assinar, daqui a poucos minutos, o decreto que regulamenta realmente todo um arcabouço legal que vai dar direitos maiores às pessoas com deficiência, principalmente no que concerne a Previdência Social. Meus senhores e minhas senhoras, cidadãos e cidadãs com deficiência, o Brasil tem atuação reconhecida no campo da garantia dos direitos humanos. Neste sentido, a Secretaria de Direitos Humanos vem desenvolvendo um destacado trabalho na proteção e acompanhamento das pessoas com deficiência. E eu sei bem o que é que significa isso, porque, depois da presidenta, se há uma ministra que eu tenho preocupação, tenho um verdadeiro temor com relação a ela e a ministra Maria do Rosário. É evidente que há um temor também pelo ministro Guido Mantegra, por motivos óbvios. Mas eu quero enfatizar que este prestígio do Brasil no campo dos direitos humanos, eu e a ministra Tereza Campelo, que aqui está, nós dois estivemos em Doha, Doha no Oriente Médio, e lá o Brasil, diante de mais de 100 delegações, recebeu um prêmio pela instituição do Bolsa Família. Mas agora, eu queria dar uma ideia a todos do que vai significar esse decreto, do que ele representa. Ele estipula, na verdade, condições diferenciadas para a concessão de aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição levará em conta o grau de deficiência do segurado. Essa gradação permitirá uma redução no tempo de contribuição. Por exemplo, o que é hoje que está em vigor para o comum, o geral, é a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. A partir do decreto e de uma portaria que vai se seguir ao decreto, que vai ser elaborado de comum acordo com a Conad e com a Secretaria de Direitos Humanos, o segurado que tem uma deficiência grave poderá solicitar a sua aposentadoria aos 25 anos de contribuição. no caso dos homens, no caso das mulheres 20 anos, no caso da pessoa com deficiência moderada, o decreto a ser assinado pela presidenta Dilma estabelece que o requerimento do benefício poderá ser feito pelos homens que contribuírem com a Previdência durante 29 anos ou pelas mulheres que possuírem 24 anos de contribuição. O segurado com deficiência leve terá direito à aposentadoria depois de 33 anos de tempo de contribuição no caso dos homens, no caso das mulheres 28 anos. Já a aposentadoria por idade ela estará direcionada de acordo com o decreto aos segurados Antônio José que possuam a deficiência na data do requerimento do benefício. Comprovados pelo menos 15 anos de contribuição haverá redução de 5 anos na idade mínima exigida para a concessão do benefício. Ou seja, o homem passa a ter direito ao completar 60 anos hoje é 65 para o cidadão que não tem deficiência e a mulher 55 anos. senhora presidenta eu não poderia deixar de terminar sem fazer o comercial do meu ministério. O ministério da previdência contribui decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. a cada mês mais de 31 milhões de benefícios são pagos em todo o país religiosamente. Essa distribuição de renda contribui de forma decisiva para melhorar as condições de vida de dezenas e centenas de milhões de famílias. Temos o benefício LOAS, benefício da prestação continuada, da assistência social. Outro benefício é o auxílio acidente pago ao trabalhador que ficou com sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho. estamos investindo graças à determinação do presidente Lula e a presidenta Dilma deu total apoio a esse plano de expansão. Faremos até o final de 2015 esse plano atingir setecentas final de 2014 setecentas e vinte novas agências. Já foram inauguradas duzentos e noventa agências e estão em obras mais duzentas agências, perfazendo quase quinhentas agências. Esse trabalho eu tenho feito graças à dedicação de uma equipe e eu quero para terminar destacar o trabalho dela na figura de Carlos Eduardo Gaba, secretário executivo. esse vigilante incansável auxiliar que no começo do governo até me vigiar me vigiavam. E quero também dizer que todo esse trabalho vai ser feito sobretudo o Lindolfo Salles, que é o presidente do INSS. Portanto, os cidadãos aqui presentes fiquem certos que encontrarão o melhor atendimento. E eu, como bom político, que o político fica sempre dizendo eu vou terminar e não termina. Mas agora, presidente, eu vou terminar. Eu vou terminar dizendo que tudo isso foi feito, mas alguma coisa mais foi feita sobretudo pela determinação da presidenta para estabelecer a sustentabilidade dessa previdência. E aí eu incluo o Congresso Nacional, que aprovou o Fundo Prespe, que é o Fundo de Previdência Complementar do Simidor Público. Uma medida histórica, porque tivemos um déficit histórico em 2012 que chegou a 57 bilhões de reais. Peço desculpas se me alonguei, mas não poderia deixar de dizer essas palavras e dizer sobretudo de que os cidadãos com deficiência terão na Previdência a sua própria casa. Muito obrigado. 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 Ouviremos agora as palavras da ministra chefe da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário Nunes. Mais uma vez, para nosso orgulho e alegria, o Palácio do Planalto se torna o território da inclusão e do respeito à diversidade humana. Nessa data, nesta data, nesta data destinada a vocês, destinada às pessoas que lutam, nesta data destinada pelas Nações Unidas a homenagear a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, o governo brasileiro renova o seu compromisso de trabalhar com determinação para fazer do nosso país uma pátria com igualdade de oportunidades e direitos para todos os brasileiros e brasileiros. Nesta cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assina o decreto que regulamenta a aposentadoria das pessoas com deficiência e o Brasil dá mais um importante passo para a promoção humana e o respeito à diversidade. Esta conquista soma-se, senhora presidenta, a um conjunto de ações. As ações foram delineadas pelo ministro Padilha no que trata as questões da saúde demonstrando iniciativas que estão sendo tomadas para a qualidade de vida, autonomia e dignidade humana das pessoas com deficiência na área de saúde. Mas são ações articuladas também através do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência o Viver Sem Limite no que trata a inclusão social coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social no que trata o Direito à Educação coordenadas pelo Ministério da Educação na acessibilidade quando o Ministério das Cidades está na linha de frente no Minha Casa Minha Vida e em tantas outras ações na cultura na ciência na tecnologia em tudo que diz respeito à vida humana porque é disso que nós estamos tratando aqui de democracia de inclusão de qualidade de vida de dignidade humana o Viver Sem Limite tem tido esta marca e esta marca senhora presidente hoje aqui em inúmeras iniciativas que estão sendo tomadas nas redes de cuidado nas iniciativas de inclusão nas oficinas de bótese e prótese nas perspectivas inclusivas da educação tanto pela educação pública de qualidade quanto pelas entidades parceiras que estão aqui representadas nós queremos no nosso governo incentivarmos como em todas as demais políticas a transparência o acompanhamento e a fiscalização pelas próprias pessoas com deficiência e pela sociedade brasileira dos resultados que aqui nós estamos plantando por isso com uma iniciativa e um trabalho dedicadíssimo da Casa Civil da ministra Glaze Hoffman e da sua equipe da Secretaria de Direitos Humanos e de todo o governo federal hoje nós apresentamos aqui um observatório portanto eu não vou delinear as questões do Viver Sem Limite porque hoje neste ato senhores e senhoras nós estamos a partir deste momento oferecendo ao Brasil um observatório que tem como objetivo apresentar os resultados do plano Viver Sem Limite querido governador Agnelo Queiroz para os gestores dos estados e dos municípios e para toda a população brasileira para que cada uma das ações possa ser acompanhadas em tempo real diante da sua concretude em todos os estados e municípios brasileiros aliás vale referir que os estados brasileiros que os municípios brasileiros que os gestores do Brasil são parceiros na implantação destas políticas inovadoras e que o principal objetivo do plano Viver Sem Limite está sendo alcançado que é incluir promover a superação dos preconceitos e colocar na agenda política nacional os direitos humanos das pessoas com deficiência das pessoas com deficiência em todas as áreas da qualidade dos serviços públicos enfim senhora presidenta este é um plano que dialoga e é trabalhado e construído por todas as áreas de governo como a senhora determinou que fosse realizado e o observatório do plano Viver Sem Limite é uma ferramenta essencial que hoje apresentamos uma ferramenta de gestão de controle social para as pessoas que acessam a internet pessoas com deficiência inclusive superarem superando com essa ferramenta as barreiras de comunicação senhora presidenta com a senhora e com o Brasil nós aprendemos que direitos geram demandas por novos direitos que inclusão requer sempre mais inclusão portanto além de estarmos aqui verificando o que está sendo feito o que já foi feito nós temos os olhos muito firmes naquilo que nós realizamos hoje como uma mudança fundamental para o Brasil o direito ao trabalho é reconhecido no âmbito internacional como um direito universal de todos os seres humanos e no texto constitucional como um direito econômico e social fundamental assim trata a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência reconhecendo o direito ao trabalho e igualdade de oportunidades hoje quando está sendo assinado o decreto que regulamenta a lei complementar 142 de maio de 2013 sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência assegurada no regime geral da previdência social nós estamos produzindo um efeito muito importante para o direito ao trabalho e no âmbito da previdência social aqui eu quero registrar com orgulho e com reconhecimento a dedicação dos parlamentares da frente parlamentar do congresso nacional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência destaco o trabalho da nossa coordenadora Rosinha da Defal da deputada Rosinha da Defal da deputada Mara Gabrilli do deputado Romário do deputado Eduardo Barbosa do senador Lindbergh Farias do senador Paulo Paim do senador Romero Juca do senador Valdir Raup Eunice Oliveira de todos os que aqui se encontram do deputado Leonardo do deputado Leonardo Monteiro autor desta proposta quero enfim enfim do deputado Ângelo Vagnoni de todos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal comemoram com este decreto o trabalho realizado a serviço das pessoas com deficiência cerca de 25% da população brasileira mais de 46 milhões de brasileiros e brasileiras quero destacar no que se refere a essa questão duas questões essenciais primeiro como disse o ministro Garibaldi Alves Filho que o Brasil conta com o sistema público de previdência meu querido ministro Garibaldi e somente por isso é que nós estamos conseguindo dar este passo tão significativo tão importante para os direitos da pessoa com deficiência é um sistema que se atualiza para atender a todo a todos os grupos sociais e a cada pessoa no que se refere a aposentadoria das pessoas com deficiência para que tenham seus direitos garantidos como os demais trabalhadores é preciso reconhecer as peculiaridades de cada pessoa o processo de desenvolvimento e envelhecimento é diferente em uma pessoa com e sem deficiência a sobrecarga no corpo acarreta um desgaste precoce se comparado ao ocorrido com uma pessoa sem deficiência diante disso o envelhecimento pode ser mais acelerado mais intenso diferenciado exigindo portanto do Estado a diferenciação das ações para garantir oportunidades e direitos iguais a avaliação que será realizada tanto pela perícia médica quanto pelo serviço social do INSS sendo que ambas as avaliações terão o mesmo peso representa um novo paradigma em que a deficiência não é vista como doença mas como uma condição da diversidade humana em que o contexto social em que a pessoa está inserida é que é crucial para a expressão do grau de deficiência que será também considerado portanto prevalecendo o conceito da convenção onde o meio as barreiras que estão estruturadas e que devem ser retiradas são aquelas que devem ser superadas e portanto esta é mais uma medida para a superação das barreiras portanto senhores e senhoras meus amigos e minhas amigas querida presidenta Dilma na figura de todos vocês em especial das pessoas com deficiência me permitam cumprimentar mais uma vez e agradecer a dedicação do secretário Antônio José secretário nacional de promoção e defesa das pessoas com deficiência por que? porque este dia é dedicado a afirmar a competência a qualidade da contribuição esse dia de direitos das pessoas com deficiência não marca os limites mas como nosso próprio plano diz é possível viver sem limite se rompemos com as barreiras e estabelecemos direitos plenos a todos os brasileiros por isso com determinação do governo da presidenta Dilma com o governo articulado com participação social com a dedicação de todo o Brasil nós estamos a cada dia alcançando a melhor e mais importante das metas todos os brasileiros e brasileiras vivendo de forma democrática de forma inclusiva com igualdade de oportunidades sem discriminação por isso nós agradecemos a vocês familiares e pessoas com deficiência e agradecemos de modo especial a presidenta Dilma que nos mobilizou com esta causa como uma causa da humanidade como uma causa de todo o Brasil e que nos propôs superarmos as barreiras dentro do governo para segurarmos um Brasil mais unido inclusivo e democrático para todos os brasileiros e brasileiras muito obrigada parabéns a todas as pessoas com deficiência do Brasil por essa conquista convidamos neste momento o ministro da ciência tecnologia e inovação Marco Antônio Raup para assinar portaria que institui a rede nacional de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia assistiva composta por 54 diferentes instituições de ensino e tecnologia o ICEP Brasil o Instituto Cultural Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil confere a Presidenta Dilma Rousseff o selo Multiplique Cidadania pela efetiva implementação do plano Viver Sem Limites responsável pela transformação social de milhões de pessoas com deficiência em todo o Brasil o selo será entregue por entidade da sociedade civil da pessoa com deficiência física que atua no campo da qualificação profissional e inclusão laboral assim convidamos a senhora Vanessa Ted de Paula e o senhor Ubiratã Ted de Paula a procederem a entrega do selo à Presidenta da República por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência a Obrigado. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, hoje, nesse 3 de dezembro, todo mundo, não só o Brasil, mas todo mundo, celebra o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. É uma data para lembrar que essa é uma luta diária, uma luta cotidiana, uma luta que não tem fim, porque ela exige de nós o envolvimento e de nós todos, o envolvimento de cada um a vida inteira. E isso se dá hoje para nós aqui, num momento especial, porque ao assinarmos hoje esse decreto que regulamenta a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, nós estamos, primeiro, saldando uma dívida. Uma dívida porque, desde a Constituinte, de 88, era para ser regulamentada essa questão. E só agora nós estamos fazendo. Por isso, primeiro eu falo dessa dívida. Depois, eu falo que nós regulamentamos essa lei, aliás, nós regulamentamos, através do decreto, uma lei que eu tive a honra de sancionar em maio. E que é um compromisso que nós temos, um compromisso maior que nós temos no que se refere às ações e às políticas em favor da cidadania plena, da autonomia, da capacidade de viver com qualidade de milhões de brasileiros e brasileiras que têm deficiência, que são pessoas com deficiência. E isso significa um passo bastante importante nesse momento que nós estamos tratando de uma questão como é essa questão do direito ao descanso depois de uma vida de trabalho. Foram necessários, sem dúvida, há muitos anos, mas eu acho que nós chegamos a um ponto importante, graças, eu não vou nomear, porque depois eu esqueço um e vocês protestam, graças ao esforço de todos aqui presentes. E queria dizer que eu quero parabenizar uma instituição, quero parabenizar o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Porque o Conselho representa esse esforço, esse enorme esforço feito pela sociedade, feito por vocês, com a participação de todos aqueles brasileiros que veem nisso uma questão essencial para o Brasil se tornar, de fato, uma nação desenvolvida e que respeita direitos humanos e a diversidade. Eu considero que nós demos um passo, um passo grande. As condições para o exercício do direito previdenciário, do direito à aposentadoria, vão ser definidas a partir de uma avaliação funcional, no qual o Conad terá um papel relevante não só de consulta, mas de opinião. Nesta avaliação, não será só considerado se a deficiência é grave, é média ou é leve, mas vai ser considerado algo que eu julgo importantíssimo também, que é o meio em que vive e trabalha a pessoa com deficiência. Afinal de contas, é diferente um cadeirante, por exemplo, que trabalha numa empresa, numa grande empresa, ou no ministério, ou trabalha, enfim, é em qualquer ramo de atividade regular de um cadeirante que mora lá no Morro do Alemão, no Rio, na Linde, e, ao mesmo tempo, tem de sair de lá e ir trabalhar lá no centro da cidade ou no Leblon. É completamente diferente. Então, também será avaliado o que eu acho muito importante, que é as condições de vida da pessoa com deficiência. Eu vejo nisso mais que uma garantia previdenciária. Esse decreto fortalece e reforça para o conjunto da sociedade também a necessidade de um tratamento justo, respeitoso e inclusivo da pessoa com deficiência. Nós reconhecemos, com esses novos critérios de adesão à proteção previdenciária, algumas coisas importantes. Primeiro, que deficiência não é invalidez, que as pessoas trabalham e ganham sua vida. Segundo, que deficiência não é doença. Terceiro, que deficiência deve e tem de ser respeitada ao se garantir às pessoas direitos previdenciários que, neste caso, são diferenciados, tendo em vista a condição especial de cada uma das pessoas com deficiência. Nós afirmamos nesse ato, primeiro, eu já falei, mas vou repetir, dada a importância, que as pessoas com deficiência têm competência e capacidade para trabalhar e gerar renda para si mesmas. Precisam, na verdade, de condições especiais, como, por exemplo, de acessibilidade. E nada mais correto, portanto, que nós, demonstrando nosso compromisso com a construção de uma nação mais justa e cidadã, que nós tratemos a sua condição de forma diferenciada à luz da lei previdenciária. Este decreto faz parte, portanto, do compromisso do governo federal, faz parte da nossa luta para este programa que eu acredito que, no seu nome, sintetiza o que queremos, viver sem limites. Viver sem limites, eu acho que é um achado, porque ele é capaz de enfatizar o que é que nós acreditamos que uma pessoa com deficiência tem de ter. Ela não pode ter limites. É esse o espírito também desse decreto. Nós sabemos que é dever do Estado brasileiro oferecer as condições de acessibilidade, todas as condições necessárias para que as pessoas possam viver sem limites. E nós viemos buscando, nos esforçando para cumprir essa missão. E nós consideramos que um papel importante nessa questão tem a inclusão escolar das pessoas com deficiência. Todas as crianças brasileiras, sem exceção, têm direito à educação. E é nossa obrigação garantir a elas acesso à escola. Isso é uma obrigação do Estado brasileiro. Para nós, é um orgulho que nós tenhamos ampliado o número de crianças que recebem o benefício de prestação continuada e frequentam a educação básica. Nós já entregamos 1.256 ônibus escolares acessíveis para transportar as crianças para a escola em 954 municípios. Pouco mais de 13 mil escolas públicas receberam equipamentos para as salas de recursos multifuncionais e quase 28 mil escolas receberam recursos para fazer obras de acessibilidade. No decreto 7.611, editado no dia 17 de novembro de 2011, nós asseguramos no decreto que a União prestará apoio técnico e financeiro às APAES e às instituições comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, que oferecem atendimento educacional especializado às crianças, aos jovens com deficiência. Por isso, no meu governo, daquele dia de novembro até o final agora desse mês, em 2013, nós vamos atingir um repasse de 2,5 bilhões de reais para essas entidades por meio do Fundeb e do Programa Escola Acessível. Eu quero reafirmar aqui o meu compromisso e o do governo federal com as APAES e todas as entidades filantrópicas, comunitárias, enfim, todas as entidades responsáveis por escolas especiais que prestam atendimento às crianças e aos jovens com deficiência desse nosso Brasil. Aliás, é sempre bom lembrar que antes de nós, antes do governo, antes da União, antes dos estados e dos municípios, essas entidades se dedicaram às crianças e aos jovens com deficiência. Nós também já aprimoramos, como o ministro Padilha enfatizou, todas as nossas ações na área da saúde, mas ainda muito precisa ser feito. No que se refere ao Minha Casa Minha Vida, ele, esse programa incluiu, entre as suas regras, duas que obrigam as casas serem adaptáveis e dar prioridade às pessoas com deficiência. Nós já entregamos mais de 10 mil moradias adaptadas. E eu acredito que uma das questões mais importantes, já foi dita aqui, mas eu vou repetir, foi que nós asseguramos que a pessoa com deficiência, que perdeu o emprego, possa ter de volta o benefício da prestação continuada, o benefício do BPC. Essa era uma questão de insegurança grave das pessoas. As pessoas ficavam inseguras, porque perdiam o BPC e não sabiam se queriam o BPC ou ter o trabalho. Agora ela pode ter com segurança o acesso ao trabalho e, ao mesmo tempo, saber que dá para voltar se acontecer alguma coisa. Além disso, eu considero também importantíssima a linha de crédito para a compra de equipamentos para pessoas com deficiência, que possui 250 itens financiáveis. Nós mudamos as regras do empréstimo, porque nós achamos que, por aquelas regras, poucas pessoas acessavam. Agora, nós reduzimos os juros para 5% ao ano, tornando o financiamento dos equipamentos mais acessíveis. E outra coisa que é importante lembrar, que é o fato de que as pessoas podem acessar esse crédito para fazer melhorias nas suas casas no que se refere à acessibilidade. Não é só agora para os equipamentos. É possível usar também o recurso para fazer obras em sua casa, no sentido de assegurar cada vez mais a autonomia das pessoas com deficiência. Eu queria falar de uma coisa, porque tem aquele nosso cachorro ali, eu quero falar deles. Quero falar do primeiro centro para formar treinadores e instrutores de cães-guia lá em Santa Catarina. Eu tenho um carinho especial por esta ação. Primeiro, porque mostra a melhor parte dessa relação que vem do momento em que nós viramos humanos, que é a relação entre os homens e as mulheres e os cachorros. Agora, ele está prestando um serviço extremamente útil. Esse cachorro, eu acho que é um... Ele é belíssimo, esse cachorro. Vocês podem olhar ali. Parece o meu. O meu é mais bonito. Mas ele é lindo. Mas ele não... Ele tem... Ele é cão-guia. Ele é cão-guia. Não, ele está em treinamento. Ah, ele está em treinamento. Então, não pode chegar perto da gente, não. Tem que chegar perto do pessoal que precisa, né? Do cego, né? É um dos 48 cães. É um dos 48, é um gol de retrib. O seu cinco ali é o quê? Outro cinco tem labradores e tem outros gols. O meu é labrador. Acho labrador um dos cães mais doces do mundo, né? Bom, mas isso é muito importante porque eu acredito que dá mais autonomia, o cão-guia dá mais autonomia para os cegos. Eu lembro que o presidente Lula tinha imensa alegria de trazer aqui no Palácio do Planalto o cego e o cão-guia. E esse orgulho se derivava do fato de que é importante que nós todos convivamos com esses cachorros e sabendo da importância que ele deve ter, eu imagino a imensa importância que ele deve ter na vida de alguém, né? Então, fico muito feliz de ir lá em Santa Catarina, nós termos já esse primeiro centro de treinamento. E nós vamos ter outros, até porque me contaram que o cachorro é muito caro. Bom, eu queria... Vocês são do centro? Parabéns, ó. Hoje a gente vê que há uma convivência harmoniosa entre todos nós e os cães-guia. Finalmente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu queria dizer que nós temos de valorizar todas as ações que removam barreiras, impedimentos, limites para as pessoas com deficiência. E isso é fundamental para que nós sejamos cada vez mais uma sociedade que olhe as pessoas, que tenha consideração pelas pessoas e mais, que de fato perceba que é possível, necessário e absolutamente importante para cada um de nós que essas pessoas vivam sem limites. E, no final, eu queria dar parabéns às trabalhadoras e aos trabalhadores com deficiência por essa vitória. Parabéns. Você assistiu à representação da cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a aposentadoria especial para pessoas com deficiência. O decreto define as deficiências grave, moderada e leve. Depois de perícia no INSS, a redução no tempo de serviço pode variar de 2 a 10 anos, dependendo do grau de deficiência do contribuinte. A aposentadoria por idade também foi reduzida para todas as deficiências, homens aos 60 anos e mulheres aos 55 anos de idade. O tempo mínimo de contribuição permanece o mesmo do regime geral, 15 anos. No evento também foi anunciada a construção de novos centros especializados em reabilitação no país. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.